Olá, lindezas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui na Riachuelo e vim mostrar pra vocês várias novidades lindas. Então, fica aqui e vem conferir. Separei pra começar esse vídeo um vestido no estilo slip dress, mas aqui em cima ele é um pouquinho diferente. Eu achei uma ótima opção pra quem não gosta de um vestido muito decotado. Olha que lindo! E o tecido dele tem um efeito acetinado, mas a composição é 50% viscosa e tem um pouquinho de poliéster e um pouco de poliamida. Então, ele é um tecido muito confortável no corpo, muito fresquinho, uma delícia pra usar agora no verão. E como eu comentei, ele não tem aquele decote de slip dress, né? Que é aquele decote de HG, um pouquinho mais sensual. Ele é mais fechado com esse decote halter neck, que valoriza aqui os ombros. O acabamento dele tá bem bonito aqui no viés do mesmo tecido. É muito fresco esse vestido. Ele tem um modelo bem básico. O comprimento dele é um longuete. Ficou pra mim um pouquinho mais que um mídia. Ficou ali na altura do tornozelo. Eu estou aqui com uma sandália que eu vim gravar metalizada e eu acho lindo, metalizado com verde. Aqui no vídeo ele tá parecendo um verde um pouquinho mais azulado, sabe? Mas ele é um verde bandeira, assim, bem aceso. Eu achei linda a cor. O tecido tem uma leve texturinha também. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra ver se eu consigo pegar. Tá vendo que é tipo um amassadinho, assim? Então é ótimo aquele vestido que dá pra você levar em viagem. Você não precisa ficar se preocupando. Ele tá certinho, super bem passado. Muito, muito fresco. Ele tem um shape bem soltinho aqui no corpo. Ele não tem bolso nem nada. Ele não tem fogo, tá? Mas o tecido dele já é bem encorpado e com um caimento bem bacana. Eu amei essa peça. Ele está R$199, preço cheio. Lembrando que a gente tem um ponto de desconto no site do app da Riachuelo. E é esse código que eu vou deixar aqui, eu acho, na lateral pra vocês. É só printar, copiar e colar. Te dá 10% off em compras a partir de R$149. Ele só não aplica em peças que já estejam com preço promocional. Mas se vocês quiserem, mesmo assim, usar o nosso cupom pra valorizar aqui o canal. Que assim a marca entende que você comprou aquela peça por minha indicação. Eu fico muito agradecida. E eu estou aqui com o tamanho P. E ficou ótimo pra mim. Lindo, lindo, lindo. Super aprovado. Seguindo ainda nessa vibe de look pijamismo, no mesmo estilo do vestido, na verdade do mesmo tecido, tem a blusa e a calça. Que é nesse estilo pijama. Eu amo esse estilo de look, gente. Além dele ser muito confortável. Eu acho chique, sabe? Você combina, você coloca um salto, algum acessório mais importante de brilho. Faz aquele high-low. O que nesse look faz a diferença é o tecido. E esse aqui tá com o tecido muito bonito, o acetinado bem elegante. A blusa tem o mesmo modelo do vestido aqui em cima. Só que ela é mais curta, né? Fica aqui nessa região. Estou com o tamanho PP. Ela ficou um pouquinho justa pra mim aqui no busto. Pra mim tinha que ser o tamanho P. Lembrando que eu tenho 90cm de busto. E está aqui no box de informações também todas as minhas medidas. E a blusa está R$89,00. A calça, eu peguei o tamanho M pra ela ficar bem soltinha. Porque esse modelo tem que ficar soltinha mesmo. Eu estou aqui de salto, ela ficou certinha pra mim. Queria que ela tivesse uns 2cm mais comprida, viu? Eu ia gostar mais. Ou qualquer coisa, pode pegar o G, né? Que vai aumentar ali 2cm. E ajustar um pouquinho aqui na cintura. Ela tem esse bolso aqui, é super bonito. Olha o acabamento dessa peça aqui no bolso de costura. É um bolso estilo embutido, sabe? Então, ele não dá volume aqui nessa região. Ela tem elástico aqui no cinturão. Um elástico bem bom. Essa amarração com as ponteiras esmaltadas. No mesmo tom da peça. Esse conjunto aqui está perfeito, gente. Perfeito. Esse aqui, com certeza, eu vou pegar um pra mim, gente. Eu não vou resistir. Vou pedir pelo site com o nosso cupom de desconto. Eu não sei se tem outras cores. Aqui na loja só tinha nesse tom de verde. A calça está R$179,00. Lembrando que o nosso cupom de desconto aplica nessas peças. As duas peças super aprovadas e com certeza elas vão parar lá no meu closet em breve. E aí, o que vocês acharam? Menina, sério. Estou chocada com a coleção nova da Hushville. Tem muita peça linda. E que não dá pra dizer que é de fast fashion. Um exemplo é esse vestido. Olha que lindo. Ele é preto. Não sei se eu vou conseguir mostrar bem os detalhes pra vocês. Vocês estão vendo aqui na frente? Ele tem esses dois bolsos cargo. O tecido dele é viscolinho, tá? É 70% viscoso, 30% linho. Ele é um pouquinho pinicante, mas é bem pouquinho. Eu acredito que lavando já vai sair essa sensação. Eu aguento. Eu acho que não é um problema. Assim, eu acho que lavando ele já sai que é bem, bem pouquinho. Mas o linho dele é maleável. Ele tem esse decote quadrado, gente. Muito chique, né? Eu amo decote quadrado. Eu acho muito elegante. Alças largas. Então, dá pra usar a consultia. Ele tem esse recorte aqui, ó. Que comporta super bem o busto. Ele não tem lastex atrás. Pra quem não gosta de vestidos que tem textura atrás do lastex, esse não tem. Ele não tem alças reguláveis. Então, é um vestido bem de boutique, sabe? O fechamento dele é super invisível aqui atrás. A única coisa que eu não gostei nele foi esse cinto. Porque eu acho que deu uma empobrecida na peça, sabe? Porque é um couro bem... Que parece bem... Bem poliuretano mesmo. E a fivela também não tá assim à altura do vestido. Eu tiraria, usaria sem. Porque ele é acinturado. Ou colocaria um outro cinto que ia valorizar bem mais essa peça. Ele tem o comprimento midi. O provador aqui da Rachuda é curtinho. Não consigo mostrar o corpo inteiro de uma vez só. Tem fendas aqui na lateral. Que facilita bastante a mobilidade. E ali embaixo, ele tem o acabamento arredondado. Olha que lindo. Esse vestido, gente, está sensacional. Perfeito. Eu quero um pra mim também. Socorro! Eu estou com o tamanho 40, porque não tinha 38. E ficou perfeito pra mim. Não pagaria 38, porque ele ia ficar muito justo aqui no rosto, tá? E ele está 259. Gente, um vestido desse aqui, numa loja de boutique, de shopping. Você ia pagar num mil os 800 reais. Então, tá valendo super, super. Eu troquei o cinto aqui pra vocês verem como que fica. Hoje, eu estou com esse meu cinto da Yves Soloran. Então, eu coloquei ele aqui pra vocês verem. Olha como já fica diferente. Tirando aquela fivela. Parece que aquele cinto não é desse vestido. Ah, eu amei. E a fivela ainda é quadrada. Como não, super com decote aqui com os bolsos. Peça aqui, gente. Não vai ter como resistir. Essa peça aqui tá muito elegante, gente. O comprimento também. Tá muito lindo. Ó, você coloca um sapato metalizado. Que poderia também ser um sapato colorido. Uma bolsa colorida verde, vermelha, pink, amarelo. Que fica lindo com preto. Você tá pronta. Não precisa de muita coisa. Pra vocês verem. Que é só refinar o olhar. Dá sim pra você se vestir muito bem. Gastando pouco em lojas de departamento. Só tem que garimpar. E aí, o que vocês acharam? Gente, hoje tá difícil, viu? Então, já vou pedir. Se você não é inscrito aqui no canal, confere aí. Se inscreve. Já deixa aqui embaixo também o seu like. E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá pelo Instagram. Que por lá eu posto outros conteúdos. E a gente fica mais pertinho conversando pelo direct. Como eu disse, tá difícil hoje, viu? Olhem esse look. Maravilhoso. Super elegante. Ele é preto também. Então, fica difícil de mostrar os detalhes. Mas é uma saia toda alfaiatada. Em crepe. Perfeita, gente. Vou chegar mais pertinho. Porque dá o reflexo da luz. Tem esse detalhe aqui no costo. Dessa lapela. Com essa amarração. Tem esse bolso. Faca aqui. Todo com esse detalhe despontado. Atrás tem a lapela também. Aqui é o sensor. Por isso que tá meio emboladinho. Ela tem um comprimento longuete. E é bem semelhante aqui na barra com o estígio que eu acabei de mostrar. Ela tem esse detalhe arredondado. E a fenda que termina um pouquinho acima do joelho. Ela tem um fechamento aqui em zíper também. Que eu esqueci de falar. Aqui por baixo. Daí faz essa amarração. Não tem nem o que falar dessa saia. Perfeita, perfeita. Parece. É o mesmo tecido das peças da NV. Só pra vocês terem uma ideia. Então tá bem estilo. Eu estou com o tamanho 40. E ela está R$199. Achei um preço justo. Porque a peça tá muito linda. Muito bem acabada. Pena que todas as peças são pretas, né? Aí fica tudo meio parecido, né? Mas são peças diferentes. O tecido é diferente. A saia também. Você pode fazer outras combinações com camisa e tal. E a vestida é uma peça única. É super prático no dia a dia. Quando você não quer pensar com o que combinar. Eu sou a louca do vestido do macacão por conta disso. E agora este top. Essa blusa perfeita. Assimétrica. Naquele tricô modal que eu sempre falo aqui pra vocês. Mais encorpado. Com os acabamentos impecáveis. Eu não vou falar de novo. Outra marca que eu vi. Mas eu vi hoje no shopping. Uma blusa bem semelhante de uma marca famosa. E era assim em torno de R$400. E essa daqui está R$99. Então tá valendo super a pena, gente. A composição de fibras é a mesma. A modelagem é bem parecida. Faz as vezes. Faz a vista. Se você fazer a combinação certa. Não dá pra dizer que uma roupa de fast fashion. Tá perfeita. Eu estou aqui com o tamanho P da blusa. Ficou perfeito pra mim também. E a saia no tamanho 40. Com certeza. Essas duas peças estão aprovadíssimas. Mantive aqui a mesma blusa pra mostrar agora pra vocês essa calça. Na verdade, eu tinha pegado uma outra blusa aqui. Mas não ficou legal com essa calça. Então nem vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu não vou indicar. E essa calça também tá perfeita. Ela é toda em biscolinho. Nesse tom de bege. Que eu amo. Vocês sabem. Ela tem prega aqui na frente. Tem bolso, faca. Tem esse cinto de elástico. Com esse fechamento aqui dourado. Que tá super em alto esse cinto, né. Eu já mostrei pra vocês uma calça verde da Renner. Que tem esse detalhe. E ela tem elástico atrás também. Mas o tecido não dá tanto volume no bumbum. Dá um pouquinho, né. Mais do que se fosse o cos reto. Mas como tem esse cinto aqui. Eu acho que conversa com a peça. Então não me incomoda. E a barra dela aqui também tem essa prega na lateral. Não tem aquele punho de elástico. Então eu acho que ela fica também mais sofisticada. Aqui eu coloquei com essa blusinha mais justinha. Mas essa calça também vai ficar linda. Com uma t-shirt branca. Com um tenizinho. Uma camisa branca. Um escarpão. Sandália de tiras. Como eu estou aqui dourada. Essa calça está perfeita. E ela também não é transparente. E eu não achei que... E eu achei que não marcou a celulite também. Vestiu super, super bem. E eu bipei ela aqui agora no app. Ela tem um cropped que faz conjunto. Um cropped bem fechadinho assim. Eu vou deixar o link pra vocês também. Aqui no box de informações. E fixado no comentário do cropped. Se vocês quiserem. A calça eu estou com o tamanho M. E ela está R$159. Achei um preço bem bom. Pra ela vir com esse cinto de metal. E o metal do cinto é bem bonitão. Uma peça de qualidade. Com certeza super aprovada essa calça também. Olha lindezas. Esse foi um dos provadores mais lindos aqui no Arrachuelo. O que vocês acham? Agora me conta aqui nos comentários. Qual foi seu look que eu peço a favorir. E se você chegou aqui até o final. Deixa pelo menos um coraçãozinho aqui pra mim. Que eu vou adorar interagir com você. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí